Música O Centro de Pesquisa do Hospital de Base está recrutando voluntários para o estudo de uma vacina tetravalente contra a gripe. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan. A pesquisa prevê a participação de 600 voluntários em Rio Preto e região. Quem quiser se candidatar deve preencher formulário disponível no site do HB. O endereço é hospitaldebase.com.br Mas atenção, não podem participar da pesquisa pessoas com alergia às proteínas do ovo ou frango, mulheres grávidas e também portadores de doenças crônicas descompensadas. Quem tiver dúvida pode entrar em contato com o Centro de Pesquisa pelo telefone 32015000, Ramais 1014 e 1015. Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Música 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 Música